Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura, para o signo de Sagitário, uma leitura atemporal. Para quem já conhece o canal, peço muitas desculpas pela minha ausência, precisem resolver alguns assuntos, porque tá do meu espiritual, mas enfim, peguei a gripe. Então, eu já peço desculpas se eu tossir, se eu espirrar, o nariz entupido, parar para tomar água também, porque faz parte, enfim. Pessoal, tenha discernimento, tá? As orientações que vocês vão receber, as mensagens, fiquem somente com o que ressoar. Vejam as leituras fortes dos outros signos do seu mapa, as leituras dos signos mais fortes do seu mapa, aliás. Podem ter conexão com essa. Peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal também no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. Na descrição do vídeo, vai ter o contato do WhatsApp, para quem desejar fazer a leitura particular. Gratidão. Sagitário. Temos o signo de Sagitário. Seis de Espadas. Algo é que vocês deixou, estão deixando, tá? Deixando algo para seguir um novo caminho, uma nova vida. Pode ser um pensamento também. Enfim. Pagem de Ouros. Toda página é um início, é um começo. São vocês começando aqui, pode ser um novo ofício, né? Um novo trabalho, uma nova profissão. Aprendendo algo que vai te trazer mais para frente uma segurança financeira, a prosperidade. Mas é o início, então, é quando vocês estão no comecinho. E aqui fala muito de aprender também, de vocês estarem abertos, humildes a aprender. Cavaleiro de Espadas. Comunicação chegando muito rápido para vocês, tá? E pode falar aqui também de afobação. De vocês, sabe quando vocês querem aprender tudo muito rápido? Mas não dá para aprender tudo muito rápido. Tudo demanda, tudo demanda um certo tempo. Então não adianta vocês quererem fazer as coisas com muita rapidez, com pressa, né? Que não vai acontecer. Rei de Espadas. Falando aqui. Que vocês já aprenderam muita coisa, já passaram por muita coisa. Que agora está na hora de fazer os cortes que tem que fazer. Cortar essa insatisfação. Estão vendo aqui? Quatro de Copas. Insatisfação. Ser chateados, assim. Apáticos, insatisfeitos mesmo. Essa carta fala muito para agradecer o que você já tem. Mas aqui fala de você cortando, sabe? Tirando mesmo da sua vida aquilo que está te deixando insatisfeito. Insatisfeita. As de Ouros. O início material, financeiro e profissional. O início de algo que vai trazer muita abundância e prosperidade para vocês. Pode ser a entrada de dinheiro? Pode. Mas aqui eu vejo muito vocês aprendendo uma coisa nova. Vocês tendo pressa, mas não adianta ter pressa. Se comunicando muita comunicação. Vocês cortando as coisas que te deixam insatisfeitos. E vocês começando aqui algo que vai trazer muita prosperidade para vocês. Aqui é o Imperador. Vocês sem medo. Porque vocês têm segurança. São seguros de si. Vocês já passaram por muita coisa. Então agora vocês estão mais... Não é leves. Mas vocês estão mais seguros de si. Do que tem que fazer e do que não tem que fazer. A Estrela. Pedidos atendidos. Suas orações atendidas. A Estrela vem trazer aí para vocês. Brilho. Sucesso. Fala muito aqui também. Talvez de pessoas que trabalhem com comunicação. Com... Venda, sabe? Com condição vistos. Trabalha com público. Cinco de espadas. Vocês aqui um pouco estressados. Na verdade vocês estão muito estressados. Talvez aqui por essa coisa aqui que deixa vocês chateados, insatisfeitos. Talvez por fofoca, por gente querendo criar intriga. Nossa, e tem muita gente mesmo. Porque cinco de paus também. Fofoca, confusão. Gente querendo causar. Por isso é que você está insatisfeito, insatisfeita. Só tem atrito no seu entorno. Só atrito. Rainha de espadas. Corta tudo. Já tem o rei e a rainha. Aqui tem o casal. Corta tudo. Corta o que tiver que cortar. Corta mesmo. Faz o que tiver que fazer. Não tem dó, não. Não tem dó. Rainha de espadas. Seis de ouros. Que fala da reciprocidade. De você encontrar algo recíproco. Que você já está cheio de gente querendo... Que fala uma coisa e faz outra. E o oito de ouros. Coloque os seus planos em prática. Tire do papel. Tudo que você tiver empenho e dedicação. Vai te trazer muito retorno. Vai te trazer muito sucesso. Algo. Tudo que você fizer com dedicação e se empenhar. Vai te trazer resultados. Bons resultados. O que você tem que fazer aqui é cortar esse monte de confusão que está à sua volta aqui. Tem muita gente querendo causar. Muita gente mesmo. Corta tudo, tá? Corta mesmo. Não tem dó, não. Então você vai ficar insatisfeito com o que você tem, com a sua vida, com tudo. Aí nada rende, nada flui. Nada vai pra frente. Novidades vindo aí, com trazendo mudanças, tá? Sagitário. Chega da sensatisfação aqui. Faça os cortes que você tem que fazer, porque, ó. As novidades estão chegando. Ó. Trazendo vitória. Depois de muita luta, vem vitória. Continua firme. Olha. Meu Deus do céu. Olha isso. Até mostrar aqui. Peraí. Ó. A cegonha, a cruz e a carta das ondas aqui do mar. Essas duas cartas são mudanças. Essas são as novidades que trazem as mudanças. Essa aqui é a grande mudança. Mudança de casa, de estado, de país, de profissão, de... Enfim, de tudo. Mudança, Sagitário. Se vocês estão achando que a vida vai continuar esse tédio, não vai, não. A partir do momento que você tiver atitude, iniciativa e começar a fazer os cortes, as coisas vão começar a acontecer e vem aí essas mudanças. É que depende de você começar a fazer. Se você continuar entediado e achando que as coisas vão ficar do jeito que estão, aliás, deixar as coisas como estão, nada vai acontecer mesmo. Depende de você cortar tudo que você tiver que cortar aqui pra sair dessa situação entediosa aí. Dessa satiação. Muitas novidades estão vindo aí. Sagitário. A dama apreci no crescimento e colhe as recompensas. É a carta da colheita, tá? Colheita aqui. Colheita, talvez, de algo que vocês já plantaram, que vocês estavam esperando. Vocês aí fazendo, começando, vocês plantando. É hora da colheita. Sagitário. Florescer. Florescer. Ai. Algo grandioso em cada ser. A verdadeira essência quer desabrochar sem máscaras, sem culpas ou ressentimentos. Quando acolhemos nossa essência e percebemos que somos merecedores, o universo responde a nosso chamado. Floresça. Seja grato, você sabe que você merece. É como eu falo, receba. Chegou a hora da colheita, só que você tem que tomar a atitude e cortar tudo isso aqui que tá à sua volta, ao seu redor. Não te leva pra frente, só te deixa assim, ó, entediado, chateado, injuriado. Insatisfeito com o que você tem. Corta tudo pra mudança vir. Renascimento. Depois que você tomar a atitude e fizer as coisas começarem a acontecer, você vai renascer. Sagitário, podia parar aqui, né? Mas tem uma carta ainda. Tem uma carta ainda. Corta mesmo, tá? Sem dó. Corta pra sair dessa insatisfação. Trevo. Libere a sua culpa. Essa eu tenho que ler. Você tem carregado o fardo da culpa nos seus ombros por tempo demais. Isso está causando impacto negativo em todos os aspectos da sua vida, tornando-a, ou, impraticável. Você chegou a uma encruzilhada onde você precisa escolher a direção. Vá em frente e faça suas reparações. Ou liberte-se da gaiola que você construiu ao redor de si mesmo. Dica, às vezes, a primeira estrada leva de volta a segunda. Então, não adianta você ser precipitado, precipitada, né? Fazer as coisas com pressa. Pegar o caminho mais fácil, mais rápido. Sabe aquele negócio de não dar ponto sem nó? Faça as coisas direitinho. Corte o que tem que cortar. Pra mudança chegar na sua vida. Sagitário, espero ter ajudado. Um beijo grande pra vocês. Gratidão.